Bom, já tamo aí no final de 2018, né? E até agora eu não sei se tá acabando o ano Ou se o ano tá acabando comigo Jim, você aguentou por 30 anos mais tempo do que qualquer Bora! Hora do chão, porra! Hora do chão! Hora do chão! Hora do chão! É o final do ano todo, vem com o pé! Hora do chão! Hora do chão! Hora do chão! Solta a batida! Hora do chão! Hora do chão! Hora do chão! Hora do chão! É engraçado né, é engraçado, mas infelizmente eu não tô querendo vir não Mas eu vim desejar um feliz no nosso Brasil Venha, eu quero que venha me desejar, feliz ano novo você vê rapaz Solta a batida Quando vai dar, vai dar sua00 Sai de casa, lawir pra caralho porra Solta da batida É só isso, é só isso essa brincadeira A CIDADE NO BRASIL